Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Minha linda, meu lindo, meu fofo. Eu tô aqui, disfarçada, mas você sabe quem eu sou. Eu posso parar um pouquinho minha pressão. Tem um teto preto aqui. Tô de volta. Queria falar que no meu partido vamos saudar o quê? A mandioca. Vamos estocar que o vento e educação começam aonde? Em casa. Por quê? O pai dentro de casa é um pai. A mãe quando sai de casa é uma mãe. Então o pai não é a mãe? A mãe não é... Me perdi aqui um pouquinho, me perdi um pouco. Quero falar com o Fernando. Eu tenho dois Fernandos. Um Fernand... Minha pressão de novo. Eu me caguei um pouco. Me dá um papel. Ouviram do Ipiranga, mas esplácida, vejam só. E há quem diga que o palhaço é... Vocês estão me reconhecendo, né? Tô candidata. Eu tô candidata, gente? Tá. Eu tô... Eu tô... Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô candidata. Eu sou Vanusa. Tô candidata, tá? É... Só que eu esqueci meu número. E eu esqueci também as... O que eu ia fazer nos meus mandatos. Vejam só. Eu acho que o Brasil precisa mudar. É... Hoje eu vou mudar. O Brasil vai mudar. Vejam só. Que palhaço que é. O Brasil... É melhor eu gravar de novo. Família! Só mais um pouquinho que eu não tô com... Família! Só... Família! Não tô... Só... Só... Família! O que tá escrito? Embaixo ali? Família! O que que tá... Peraí. Família! Abaixa um pouco que eu não tô vendo. Voltei pra quê? Pra... Voltei pra quê? Pra concluir aquela frase do meu plano de... O quê? Educação. O pai! É... Eu me perdi aqui. Volteci, o papel, Volteci! Cadê? Opa! O filha da... E aí, ó? Tô com música nova. Tô com funk novo. Aí, entra aí, ó. Vendo meu funk, ó. Música nova. Vem aí, galera. Comigo, funk novo. Funk novo. Índia tem os cabelos nos ombros caídos. Negros como as noites que não tem no ar. Gente, aqui sou eu, Perla Paraguaia. Estou aqui no país de vocês, candidata para presidenta. Imagina, meu plano de governo, gente. Imagina. Não vai ter mais contrabando. Vocês... Vamos ser todos amigos. Somos todos, irmão. Ponte da amizade liberada. Ponte da amizade liberada. Perla Paraguaia para presidenta. E ainda tô com ela aqui, que é cantora também. Sônia Todeonho. Vamos lá! Boa em ahaância on capital de Paraguay. Bom dia, Paraguay. Somos dentes, abais, lão. Eu, 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 sei. Boa a pra você. Boa. 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 Boa.